Bom dia! Apocalipse 2, o verso 28 diz assim, Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã que você vai receber? Jesus disse, como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que Jesus recebeu de Deus? Ele é o próprio Deus? Mas aqui na terra o que ele recebeu de Deus? Uma missão. E cumpriu fielmente essa missão e viveu em função dessa missão. Nada desviou Jesus do seu propósito. Ele sabia todas as coisas. E ele revelou aos apóstolos poucos dias antes. Eu vou para Jerusalém depor a minha vida. E eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. Os apóstolos não entenderam. Você sabe que os apóstolos seguiram Jesus por motivação política. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, sim. Mas o Messias carnal que eles queriam. Um rei. Por isso que eles pediram para sentar uma à direita e outra à esquerda. Eles esperavam Jesus como rei. Por isso que no Getsemane todos o abandonaram. E na cruz todos o abandonaram. Ele pisou o lagar sozinho. Deus o Pai estava ali, mas ele não tinha consciência na sua humanidade. E disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai estava junto com ele à cruz. Todavia o Pai não se revelou a ele, a Cristo na sua humanidade. Jesus não desviou o seu foco da sua missão. Viveu em função da sua missão. Cumpriu a sua missão fielmente. Ele recebeu de Deus ao chegar no céu toda a honra, toda a glória e todo o poder que lhe são devidos. A reverência dos anjos e assumiu o seu posto. Ainda em favor do homem, trabalhando como nosso intercessor. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. E isso continua. Todo o céu está trabalhando para a tua e a minha eterna redenção. E a Bíblia diz que nós receberemos a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Nós receberemos, literalmente, um abraço de Jesus. E ele se deu a nós e por nós. E um dia o conheceremos face a face. E ele será nosso, literalmente, para sempre. Hoje vemos as coisas como uma coisa assim, obscura, oculta. E a Bíblia diz, então, veremos face a face assim como ele é. Jesus é a estrela da manhã. E ele será nosso eternamente. O que quer dizer que além de passarmos o milênio com ele no céu, com ele viveremos aqui na nova terra, porque o céu será aqui. Você já imaginou morar no planeta que será um grande jardim do Éden? Se você quiser mais saber mais sobre isso, tem um sermão no YouTube no meu canal Planeta Edênico. Deus, Jesus foi dado para a raça humana para todos sempre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. É impossível Deus, Jesus Cristo, melhor dizendo, que é Deus, Jesus Cristo voltar a ser unicamente um ser divino. Ele é divino humano. Ele é Deus da sua plenitude e humano na sua plenitude. E ele é nosso e o será por toda a eternidade, no milênio e na nova terra. Ele morará conosco, porque ele se tornou um de nós. Ele é a estrela da manhã. E eu quero estar com Cristo nesse dia, todos os dias da minha vida. Eu quero passar o milênio no céu. Eu quero viver como um ser imortal na nova terra. sempre vendo e conversando com a estrela da manhã, o nosso querido e amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer também? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.